Abertura Eles são tão heavy metal que fazem mais sucesso lá fora do que aqui no Brasil. Com vocês, o grupo Sepultura. Sepultura. O que é que bolou esse nome para o grupo? Sabia que eram dois irmãos ali. Hein? Os dois irmãos, Max e o Igor. Os dois irmãos coveiros. Quais são os dois? Quais são os da Sepultura? Max e o Igor e o Max. Espera, primeiro vamos aqui. Max Cavaleira, qual é? Eu. Max. Vocal e guitarra. Igor Cavaleira, bateria. Andreas Kisser. Eu. Aqui, Paulo Júnior, no contrabaixo. Andreas Kisser, guitarra. E esses nomes? Igor, Andreas, qual é a origem de vocês? Eu sou... Meus pais são de origem alemã, meus avós. Aí eu tenho esse nome. Da gente é italiano. Cavaleira. Se bem que Igor é russo, né? Mas é a origem italiana da minha família. E essa tatuagem isada toda que está aí no braço? Então, ô, ô, Julinho, dá um aproximado aqui. Vocês são todos... Essa tatuagem surgiu depois da Sepultura, não? Não, antes. Essas tatuas, antes de a gente mexer com música, eu já gostava de tatuagem. São bonitas. Essa aqui é bonita. Deixa eu ver. Essa aqui, o Demônio da Tasmânia. Olha só. E a outra lá, a tua? Essa aqui é nova, tem três dias. Tem o quê? Três dias. Tem três dias, está fresquinha ainda. Ah, fresquinha. E o que está escrito nessa tua camiseta, negócio de fascismo, o que é? É contra o fascismo. Contra o fascismo. É. Graças a Deus. E você não tem tatuar nenhuma ainda? Nada, nada. Você é o mais novo do grupo? Não, eu sou o segundo mais velho. É o segundo mais velho, mas sem jogada de tatu. Não. É o careta da banda. Só o careta. É o caretão da banda. Veja. Agora, um grupo chamado Sepultura tinha que tocar jazz. Na verdade, aqui jazz, Sepultura. Tem aqui, olha, CD do Sepultura. Eu gosto, olha aí, adoro quando me trazem CD. Eu fico doidinho. Olha só. Beneath the remains, inner self, stronger than hate, mess, hypnosis, sarcastic existence, slaves of pain, lobotomy, hungry, primitive future. As músicas são todas de vocês? São todas nossas. Quem são os autores? Quem escreve as letras sou eu e o Max. Mas a música mesmo somos nós que fazemos. O que é mais importante no metal? A letra ou a música? Ah, para nós, assim, a música, né? Porque a gente começou escutando esse estilo de música desde 13, 14 anos, né? E o mais importante para a gente é a música mesmo. A letra é importante também. É importante, mas é mais um complemento, né? Levanta um pouquinho os microfones para você, só um pouquinho. Aí, assim foi demais. Aí, aí tá bom. A letra é importante também. Se bem que no heavy metal é difícil você ouvir a letra às vezes, né? Ah, mas vem no disco, vem em card. Ah, bom. Você tem que ir para o espetáculo com a letra aqui. Vai lendo a música, né? Mas o que lá é difícil. Ah, não vai, não vai, não vai. Você não vai, não vai, não vai, não vai. É, mesmo em casa, se eu não tiver a letra, você não entende. É? Mesmo em casa, se eu não tiver a letra, você não entende. Mesmo em casa, sem a letra não dá para entender, né? É, porque eu vou ficar mais gritado, assim. Agora, vocês fazem sucesso no mundo todo, né? Quais são os países que vocês fazem mais sucesso? Ah, a gente tem um disco lançado em, acho que mais de 30 países. Até no Japão já saiu. Mas é mais nos Estados Unidos e na Europa, né? É, porque é uma gravadora americana, né? A gravadora é americana? É, ela é holandesa, mas tem a filial americana, né? Quer dizer, vocês gravam lá? Nós gravamos no Rio, mas... É, é sempre no Rio, o próximo é lá. E vocês têm feito shows lá fora também? Nós fizemos uma turnê. Fala. Em setembro até dezembro, nós fizemos um turnê na Europa e nos Estados Unidos e fizemos dois shows no México também. E foi a primeira vez que a gente tocou lá fora, né? É, foram 52 shows em três meses e meio. 52 shows? Em quem? Ginásios em... A gente tocou em tudo, em clube, ginásio, em lugar tipo especial para show para 2 mil pessoas, né? Um barzinho que cabia 80, 50. A gente tocou de 50, para 50 pessoas até 4 mil. E vocês começaram a tocar em São Paulo? A banda é de São Paulo. É de Belo Horizonte, a banda. A banda é de... é mineira? É, mineira. Só ele é paulista. Mas quer dizer, vocês são mineiros? Mineiros. Um papai mineiro, uma mãe mineira? Não, o pai italiano, a mãe é mineira. A mãe é mineira. Deve ficar enlouquecida quando você chegar em casa todo tatuado assim, ou não? Ela gostou. Gostou? Ela é uma... Tem a mãe, tem alguma mãe aqui? Tem a minha. Tem a mãe de metaleiro aqui? Sim, é aqui. Mas você está muito bem de mãe, inclusive, né? Olha que beleza de moça. Obrigada. É mesmo? É mãe dos dois? Dos dois. Olha, esse negócio de metaleiro... Como é seu nome, desculpe? Vânia Cavalera. Vânia? Sim. Vânia, esse negócio de metaleiro... Batiu muito panela quando era criança em casa? Muita. Todas as panelas. Todas. Todas. Olha só. Revistas aqui com os Sepultura aqui, ó. Sepultura after the remains. Olha só. Aqui tem isso. Rip. Esse grupo aqui é um grupo bonito mesmo, hein? Que grupo bonito. Olha só. Dá um take aqui, olha. Que beleza. Como é o nome desse grupo aqui? Living Color. Hein? Living Color com Antaxi. Living Color. Maravilha. Olha só. Sepultura aqui no Metal Forces. Essa revista foi a primeira vez que a gente foi capa de uma revista lá fora, né? Isso é uma revista inglesa? Inglês mesmo. Maravilha. Agora, o negócio do heavy metal, qual é o tipo de música que vocês fazem? Vocês fazem o que vocês chamam de trash metal, é isso? É, mais parecido com o trash metal, porque é uma música mais forte, mais rápida, mais pesada, né? Com os vocais mais agressivos, assim. Agora, vocês não gostam de ser chamados de metaleiro? Não. Por quê? Ah, porque é um termo muito batido, muito... Sei lá, fantástico. Muito rock in Rio, né? Uma coisa que virou muito popular, muito geral, né? E esse termo é muito feio. Brega. Brega. Metaleiro é brega? É muito... É brega. Hein? Então, como é que vocês gostam de ser chamados, como? Ah, não sei. Acho que não precisa ter um rótulo mesmo. Pra quê? Que músico. Todo mundo tem que ter um rótulo. É, não precisa. A gente faz, a gente é músico mesmo. A gente não tem mais nenhuma posição... Por exemplo, se você for tocar na orquestra do maestro Eliazade Cavalho... Não tá aqui, né? Mas se você for tocar na banda, na orquestra do maestro Eliazade Cavalho, com brinco no nariz, de camiseta, tatuagem à mostra e o cabelo por aqui, o pessoal, no mínimo, vai estranhar ou não vai? Vai. É, mas não deixa de ser músico, né? Mozart era... Mas você... O quê? Mozart era bem irreverente e não deixou de ser músico por causa disso. Não, tudo bem. O Mozart era super irreverente, mas o que eu digo é o seguinte. O Mozart tinha um comportamento artístico irreverente, mas tinha um certo padrão dentro da sociedade em que ele vivia. O fundamental, quer dizer, hoje, o que eu acho, inclusive, importante, isso que você tá negando, quer dizer, o rótulo, o importante é que o músico assume, inclusive, uma forma diferente de se vestir ou de se apresentar ou de... Enfim, ele vem de cabelo comprido, ele vem de camiseta, vem todo tatuado e, de repente, ele quer fugir do rótulo. Não fica uma coisa meio estranha? Não, não é questão de fugir do rótulo. A gente nem pode fugir do rótulo pela própria aparência nossa e pelo próprio estilo de vida que a gente tem, né? Mas é muito geral esse negócio, que metaleiro, você fala metaleiro e todo mundo mostra uma coisa igual, assim, cabelo, assim, tudo... E, de repente, tem coisa que é admitida que não tem nada a ver, tipo, questão de droga e questão de violência. Tem gente que curte sonhos, usa droga, tem cabelo grande, mas é taxado por isso, né? Eles... Por isso que o rótulo é uma coisa... Você acha que é uma mistura no rótulo? De repente, o cara deixa crescer o cabelo... Se tatua e passa a ser metaleiro, é isso? É nesse sentido? É, a gente tem um rótulo, assim, é... Tipo, lá fora chamam headbanger, né? Headbanger é bater a cabeça, né? Porque quando a gente toca essas músicas, os caras gostam de agitar os cabelos, assim, sabe? Cabeça, assim. E aqui não botaram, assim, esse tipo de rótulo. Botaram uma coisa mais geral, mais, sei lá, falsa. E vem cá, e o negócio do... Vocês fizeram uma turnê na Alemanha e ficaram oito dias sem tomar banho? Isso. Como é que é? Já tomaram na volta? Já tomaram? Já. Como é que é? A sua mãe fez assim, Lauro. Como é que foi a sua história? Não é... A banda que a gente tocou, que é uma banda alemã, os caras eram muito arrogantes. Então, eles começaram a tesourar a gente em som, em luz, e começaram a maltratar a gente. Falaram que não gostavam de sul-americano, não gostavam de preto. É, porque a turnê que a gente fez foi pra abrir a banda deles, né? Então, eles se sentiam superiores. Então, pra gente, tipo, agredir eles, né? A gente começou a fazer esse tipo de coisa. Não tomar banho, jogava a roupa dos caras fora pelo ônibus, assim. Fechava o banheiro, a gente não podia dar uma mijada, né? A gente mijava no ônibus mesmo. Vocês faziam pipi dentro do ônibus mesmo. Mas era só pra, tipo... O cocô não chegou a pintar o negócio de... Não, pintou ele ali na cama. Quem? Valeu, Zé. Quem? Do Max. O Max fez um cocô na cama. É, porque ele começou a passar mal do rango, da comida lá. Aí saiu, né? Aí ficou na cama. É, mas era mais um lance, tipo, pra deixar os caras lá... Sim, mas com oito dias sem banho, eles nem notaram, né? Que tinham... O cocô a mais ou a menos, não vai fazer essa diferença. Mas quer dizer que foi mais uma atitude de revolta. É, pelo fato, o que a gente podia fazer? A gente não tinha som mesmo, não tinha jeito de arrumar mais luzes, matar os caras, não tinha jeito. É, não chegou pra partir pra briga, né? Pra discussão, assim. Foi em outros meios. Foi no banho mesmo. É, mas foi bem mais legal. Hein? Foi bem mais legal. Agora, eu queria saber como é que vocês se aguentavam esses oito dias sem tomar... Isso é normal, fica a gente aqui. Ah! Então, tá, olha. Eu sei que vocês vão fazer um show, depois de gravar o próximo dia, vocês vão fazer um show no Muro de Berlim? Isso, é um festival. É um... Chama Dinamo. É um festival que acontece na Holanda e na Alemanha. É um festival livre que não paga nada com umas sete bandas. Um vai ser na Holanda e o outro é onde era o Muro de Berlim, nas ruínas, né? Do muro, eles vão armar um palco lá e tudo. E deve ter umas 40 mil pessoas. Vai ser dia 4 de junho isso. É um show mais pra promoção mesmo, não pra... Maravilha. Então, eu vou pedir, vocês hoje já tomaram banho tudo direitinho? Já. Não. Então, vocês já... Não, ele não, ele sim. Tá bom. Médio. Médio. Você, eu acho que você que lançou esse negócio de não tomar banho de protesto, né? Então, eu vou pedir pra vocês tocarem um pouco pra gente aqui. Tá certo? Sepultura! Essa música aí é do nosso segundo LP que a gente vai regravar. Agora, em julho, chama Troops of Doom. O Thor, o Thor. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bom, a gente tá chegando ao final do programa, e vocês precisam agora prestar atenção no nosso concurso, aliás última oportunidade pra vocês escreverem. Antes disso, vocês vão , assistir trechos de clipes. Depois de semana que vem, estamos de volta com vocês. Tchau. Tchau. Abertura 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 Isso mesmo aqui no Matéria Prima É só você escrever para cá, o programa Matéria Prima Quem tá no endereço aqui do Matéria Prima? Quem tá com o endereço aqui do Matéria Prima? O que que você tem aí? Matéria Prima, Caixa Apostar 11.544-705090 Isso, os correios estão em greve, mas vai escrevendo mesmo Na hora que puder, você vai ganhar uma série de prêmios Por exemplo, vou começar o sorteio aqui Lê pra mim, cara, o que que tem hoje aqui pra sortear Vai, Manchester É... Um jogo de inveja, dois livros da editora brasilense O que é retórica e o feudalismo Entradas para Blue Note, Aeroante e Chrome Plaza Um disco de Christians e um disco de Collection Revista set overall, super interessante, lei e fluir Entradas para o filme Henrique King Isso, vamos ver primeiro já quem é que vai ganhar todo esse monte de prêmios aí Pessoas que conseguiram escrever antes da greve Uma pessoa da freguesia do O, Regiane Zanato Tá legal? Tá legal Um outro pacote tem um jogo de veja Os ingressos são os mesmos Dois livros, Jorge Orwell, Que é Capoeira Um disco do Status Quo, um mix do MC Batata As revistas são as mesmas E ingressos para ver uma série de filmes ou shows Tá indo para Glauco Morim, de Mogi das Cruzes Carta vazia não vale, hein? Vai pro lixo Um outro pacote com um monte de coisas legais também Entre elas, revistas e os ingressos e o jogo de veja E dois livros, O Que é Rock, O Que é Magia E um disco da Eldorado e um do Collection Tá indo para alguém de Salvador, Gustavo da Silva Machado Alô, Salvador, aguente aí firme que o pacote chegue aí Tá ok? Tá ok Bom, vou apresentar pra vocês o editor da revista Biz, o André Forastieri Tudo legal, André? Tudo legal, meu Pois é, o André manja muito de metal Escreveu muito a respeito de quadrinhos durante um tempo na Folha também Agora, você sempre curtiu metal, André? Olha, não sou, na verdade, acho que você me chamou pra falar de metal por causa do cabelo Não, eu gosto de metal Mas eu não gosto só de metal, assim Eu gosto de tecnotronic, porra Então, eu gosto um pouco de metal e um pouco de outras coisas, assim Mas eu gosto Quando eu comecei a ouvir rock'n'roll, eu comecei a ouvir metal Ok, vamos fazer perguntas, então, pra André Forastieri Aqui É difícil a profissão de ouvir disco? Mais ou menos, meu Não é tanto ouvir o disco, assim Jornalismo é uma profissão meio desgastante, assim Mas, não, até que não, pô Você ganha milhões de discos Depois você vai lá, troca os chatos por mais legais, não sei, o da esquina E depois você fica, mais ou menos, falando o que você acha Quer dizer, teoricamente, você tem alguma informação a respeito Aí você vai lá e fala o que você achou Não é bem crítica, crítica, assim Ok, aqui, garoto Meu, fala pra mim como é que foi a saída da Folha E conta pra mim um papo que saiu na Biz um tempinho atrás Da briga entre os guitarras do Motley Crew e do Gans E o papo que o X meteu no meio, como é que foi? Pode crer, Alexandre Eu trabalhei com esse cara Seguinte, eu saí na Folha numa super boa Eu, inclusive, continuo colaborando lá, direto Direto não, bem menos do que eu gostaria Não dá muito tempo, assim, pra escrever pra lá Mas, eu saí numa boa Eu continuo amigo dos caras, vou lá de vez em quando e tudo A história da briga do Gans com o Motley Eu não sei exatamente, mas parece que foi um lance de mulher ali no meio O... acho que é o Duffy Acho que é o Duffy do Guns N' Roses Falou alguma besteira da mulher do cara do Motley Crew Que antigamente era daquelas que lutavam em... Aquelas brigas de lama, meio peladas, essas coisas Falou que era uma vagabunda, não sei E o cara foi lá e no backstage do MTV Awards do ano passado O cara foi lá e deu um cacete no outro Aí o Axl falou que ia brigar, que ia encarar Mas não encarar nada, porque eu não tô mandando heroína o dia inteiro Não... saca? Simplesmente não brigam nada, assim André, vamos falar um pouquinho da história do metal até hoje, assim Dá pra sintetizar pra gente? Difícil, mas basicamente é o seguinte Aí, quer dizer, as pessoas acham coisas diferentes a respeito disso Eu acho o seguinte Eu acho que o primeiro cara que deu forma mesmo ao metal foi o Jimi Hendrix Quer dizer, hoje ouvindo metal pode não parecer com o Jimi Hendrix Mas eu acho que foi o primeiro cara que deu o formato mesmo, assim De Whitman Blues pesado, que metal veio tudo disso Pois tem milhões de mutações, né? Pois é, e dessas mutações começaram a surgir denominações diferentes também Claro, claro Hoje, tendo como referência o som metal, vamos dizer assim Que tem uma semelhança que eu também não defino qual Quantas diversificações a gente pode hoje detectar, assim, André? Olha, não sei, assim A cada momento surge mais coisa Eu acho que a música tá num momento particularmente criativo, assim Porque as coisas tão muito misturadas Você vê grupos de metal hoje, chamados de funk metal Quer dizer, um pouco de funk e um pouco de metal Fate no humor é isso É... tem coisas meio funk, meio psicodélicas e meio metal também Então tá tudo meio misturado, eu acho Ok Pergunta ali, Garulo Você é do Guns Morrell mesmo? Não, o baterista do Guns, ele tá... Na verdade, esses caras se for se detonando o tempo inteiro Quer dizer, quando um tá bem, os outros tão mal, aquela coisa O baterista do Guns quase foi demitido da banda De tá mal, problema de droga, não sei o quê E... mas ele não foi demitido e acabou sendo trocado Pelo cara que tocava bateria pro cult Ah, vamos lá Que é o Matt Sorum Ok, deixa eu me introduzir aqui Bom, garota conhece realmente quem é quem no Sepultura? Conhece Vem aqui, por favor Vem aqui Vai lá buscar um por um Quem que você vai buscar primeiro? O Igor O Igor Vai lá buscar o Igor Lá vai ela buscar o Igor Aqui, aqui Olha o chão O Igor Como é teu nome, garota? Hã? Alessandra Dá um beijo no Igor, por favor Isso Quem que você vai buscar agora? O irmão dele Quem é? O Max O Max Vamos lá Grande Max Palmas pro Max O pessoal que tá chegando Quem que você vai buscar agora? O Paulo O Paulo O que que faz o Paulo? Peraí É o baixista Vamos lá O Paulo Quem mais? O Andréas 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 Meu nome é Andréas Grande Legal Obrigadão Vamos então ouvir o Sepultura no Matéria Prima O que que você vai buscar agora? Vamos lá. 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 André Foraciari que está aqui com a gente. Vamos lá. 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 André. Vamos lá. 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 Vamos lá.